Ae, ae, ó, então cê sabe agora aqui no freestyle eu quebro insano Aqui hoje você se enferrujado mesmo se fosse titânio Pra você não dar porque a bagulha momentânea te bato da forma simples, objetiva e espontâneo Tio, cê tá ligado assim, você é insano mas de insanidade sua vida tá ruim 4 e 21 eu não deixo pra depois, eu tô mais louco que você se 8 e 42 Então, não tem ideia pra você, meu truta, acabou na luta da sua conduta, fajuta Entende agora um pouco da disputa, cê vai tentar, cê vai para a bolsa e no round seguinte pedir desculpa Você é o rei fiel no argumento, aqui você é refém da sua própria falta de talento É desse jeito aqui, parceiro, então se liga na rima pesada Tinta segundo pra tacar da minha camisa, faz favor, parceiro, ataca eu, tá ligado? Porque cê não tem o que falar, isso é um rapper decorado Desse jeito aqui, moleque, é só no free Hoje eu vim atacar mais um merda de MC Desse jeito aqui, parceiro, então se liga na rima pesada que os moleque improvisa Se achou que a ganha fácil, né? Beleza Só que aqui é igual o McLanche feliz, sempre vem com uma surpresa É desse jeito aqui, parceiro, então pega Na rima pesada, e a rima que enfrenta Desse jeito, parceiro, então vai segurando Na rima que é pesada, moleque, sente o peso de um insano Aê, vamos que vão, família Barulho pras rimas do refém Barulho pras rimas do insano Não rimou ainda Desse jeito, moleque, brinquedo, mas sem desprenda É desse jeito, fazia, tá de brincadeira Só pode, tio, desse jeito aqui, moleque Na rima pesada que eu não faço, meu curro É desse jeito, mostrando respeito e meu empenho E você vem aqui, não mostra nenhum tipo de talento Porque cê não tem pra mostrar, então entende Na rima pesada, seu talento é inexistente Cê pode até ganhar um segundo Só que na rima, moleque, eu sou oriundo E é desse jeito aqui, parceiro, eu vim representar Meus irmãos, desse jeito Na rima de improvisação, meu parceiro Na rima pesada, molecote Na rima pesada, que insano, não faz pro hobby Aê, mano, aê Aê, aê, aê Vem, go, 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 go Aê, o moleque, eu vou falando pra você É de 2003, é sair de refém da rima Eu já escuto várias vezes Mano, é reféu, não é reféu, não é habilidade Se eu sou refém, hoje sou rei da arrumidade Então, pra você hoje não dá Cê sabe que você ramela Quando cê tenta acompanhar É mec longe, aqui cê meretriz Quer dizer que todo mundo chega Come e dá por cima, sai feliz Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho pras rimas do insano Barulho pras rimas do refém O que que é terceiro grita Sangue Sangue É desse jeito aqui, moleque sem falta Sai feliz porque eu vim aqui pra alimentar a alma Não é você, não é parceiro, tá sem repite Os mano vem escutar sua foto de formação Sai tudo triste Aê, mano, ó, ó Cê tá ligado que no mec tem os lanche diferenciado Esse aqui é o mec trouxa Venho sem talento na do improvisado Então, cê tá ligado Que eu faço pesado no verso Até ramelo Porque isso é essência do improvisado É desse jeito aqui, moleque Sem se afume Ser ramela mesmo Porque já é de costume Desse jeito aqui, moleque Então se liga Na rima pesada Não representa nem a própria camisa Aê, eu represento minha camisa Minha vida e minha importância Você não faz nada do que eu faço Que tudo que você faz não tem relevância Então, cê tá ligado Eu vou errar certo Eu tô disposto a melhorar Porque nessa vida eu vim pra ser esperto É desse jeito aqui, moleque No freestyle Você é esperto Eu sou insano Pra confundir todos que muitos sabem É desse jeito aqui, moleque Então se liga A rima que é pesada E os moleque aqui improvisa Refundido você tá Quando cê fez improvisado O beat te confundiu Que você errou As cinco entradas Não, 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 você vacilou E pra completar No começo Você entrou na introdução É desse jeito aqui, moleque Na moral Errei no começo Pra causar o seu final É desse jeito aqui, parceiro Cê não me entende E a batalha é louca, moleque E cê não compreende Falei que errou cinco vezes Ele foi lá e deu a cesta Cê tá ligado que eu te bato Pro cê não pagar de besta Então cê tá ligado Assim que o reféu fez Falei cinco Foi mais uma Não é truque Hoje é seis Rapaz Aí a roupa Aí a roupa Na moral, na moral Barulho pra batalha Vamos lá, família Barulho pras rimas do insônio Barulho pras rimas do reféu Barulho pras rimas do reféu Barulho pras rimas do reféu